Olha o que eu acabei de ganhar, esse mimo é brownie, olha gente, tá fofinho, fresquinho E esse aqui é o bem casado Eu não sou uma pessoa fã de doce, mas esse aqui eu tô com água na boca pra comer Não sei nem qual que eu vou abrir primeiro Olha que maravilha esse aqui Até eu que não sou fã de doce Se vocês quiserem, gente, encomendar brownie ou bem casado, eu vou deixar o contato da Carol aqui Ela é uma amiga, cliente há muitos anos E tem mão pra doce, viu? Eu não gosto daquele doce, muito doce Esse aqui tá na dosagem certinha Show de bola Se não for bom, divulgo não, mano Siga lá no Instagram Vamos começar esse vídeo Último vídeo do Tatá Todo Dia é hoje Bora lá Beijo Finalmente chegamos ao final do Tatá Todo Dia, esse é o número 31, o último dia do mês Foi difícil, gente, mas foi muito gratificante De coração, eu amei fazer o Tatá Todo Dia Achei que não fosse dar conta Eu joguei assim pra espiritualidade Falei, eu vou fazer o Tatá Todo Dia, mas não sei como é que vai sair E eles providenciaram tudo, cada tema Eu programei algumas entrevistas que não deram certo Adorei também ler os comentários Ler também as suas experiências Porque aqui a gente troca, né? É uma troca de energia É um feedback muito positivo Eu estou imensamente feliz E quero agradecer os 60 mil inscritos do canal 60 mil pessoas É muita gente Peraí Sabe a gente como é que é difícil? Tô aqui gravando pra vocês, batendo na porta Tive que parar pra atender a pessoa Mas enfim Os 60 mil inscritos que se inscreveram Gente, é muita gente Muita gente 60 mil pessoas inscritas Temos um público fiel na faixa de 4, 5 mil Que não deixam de assistir os vídeos E nem os stories lá no Instagram Se você ainda não me segue no Instagram Que é a rede social que eu mais me comunico com os seguidores Tá aqui na tela pra vocês seguirem Eu tenho um e-mail que é tataloparga.gmail.com Onde eu recebo as histórias O feedback de vocês em relação ao canal Quero agradecer aos seguidores que me mandam sempre Um agrado Me passam um tipo de carinho Nem que seja um abraço Se você me vê na rua Me abraça Fala comigo Não me chama de longe não Como eu já falei Me catuca Fala comigo Tá bom? Aí a gente conversa um pouquinho Mesmo se eu estiver com pressa Ou você estiver com pressa A gente pelo menos troca Um pouco de energia positiva Que isso Que é o É o grande negócio É você transmitir essa alegria Transmitir uma energia positiva Eu sei que muita gente Acompanha o canal também Não gosta da minha pessoa Eu acho o maior barato Gente, eu tava aqui vendo agora um vídeo que eu acabei de postar Do Tatá Todo Dia Que as pessoas que não gostam são fiéis São os primeiros a negativar Eu postei o vídeo em dois minutos Já tem um negativado Mas sempre tem Nos primeiros minutos de vídeo Tem aquelas pessoas que negativam o vídeo Mas que estão ali Né? Eu acredito que estão com o sininho ativado E você que é seguidor De verdade Que gosta do canal Gosta da minha trajetória Gosta de ouvir minhas histórias Gosta da minha energia Não deixe de assinar O sininho aqui de notificação Porque o YouTube Ele não envia A notificação Só por você estar inscrito no canal Então tem que Clicar no sininho aqui embaixo Tá? E mesmo se você não receber a notificação Passe aqui Todas as terças Quintas E domingos Essa será a nova programação do canal Dá uma olhadinha aqui na capa Na capa nova do canal Tá super bem feita Fiz com uma pessoa profissional Que realmente fez do jeitinho que eu queria E tem toda a programação aqui Tudo direitinho E tá a nossa frase lá em cima Que a umbanda é linda O seu preconceito que é feio E é isso Terça, quinta e domingo Esse domingo agora Eu não gravarei vídeo Estarei um pouquinho de discosso, gente Mas logo depois eu voltarei Quem sabe mais na frente Contatar todo dia Porque eu gostei da experiência Eu só não tenho tempo Pra me dedicar tanto ao YouTube Então foi muita correria esse mês Mas foi feito de coração Eu tenho certeza que foi feito Pela espiritualidade Foram eles que prepararam o tema De cada dia aqui Porque não é só fazer por fazer O YouTube não é Uma troca financeira Eu não estou aqui pra ganhar dinheiro Eu estou aqui realmente Pra compartilhar minha trajetória Porque eu amo de verdade A umbanda Ok? Então Eu amo estar com vocês Terça-feira estaremos aqui Firme e forte Pra compartilhar mais um Passinho na umbanda Com vocês Quem sabe teremos Entrevistas Eu quero trazer pessoas Que não deram certo Nesse tatá todo dia Porque esse tatá todo dia Foi só eu e você Você e eu Aqui a gente mesmo Só tatá E nós Aqui da espiritualidade Tá bom? Então é isso Deixa aqui na sugestão Do vídeo Aqui embaixo Nos comentários Que eu quero saber O que você quer assistir O que ficou faltando Qual a sua dúvida E eu vou ler Vou trazer aqui Tá bom? Fique à vontade Que o canal é nosso Um grande beijo Achei a Saravambanda Fui! Tchau Tchau Tchau